E agora um caso chocante, aliás, a filha da dona Lala conversou com a nossa equipe, aceitou conversar com a nossa equipe, porque falou, olha, em memória à minha mãe, eu vou conversar com vocês. Aí até o nosso repórter, o Marcos Sadoc, falou, olha, muito obrigado, porque a gente entende o momento, o choque, a dor que vocês devem estar sentindo. Só que ela falou, mas a minha mãe não deixava nunca de ouvir a Band News FM. Não deixava. Pode deixar no comecinho ali, ô Diogo, não tem problema não. Pode deixar no comecinho, porque eu estou só trazendo um registro do que o Marcos Sadoc conversou e falou para mim. Ela participava, ouvia o Rodolfo Schneider, ouvia também o Boixá, ouvia a nossa Agatha Meirelles e adorava ouvir a Band News FM, adorava também viajar, adorava ajudar as pessoas. Ela que é enfermeira aposentada, tem 72 anos, a gente vai rodando as imagens aí, você vê ela feliz, feliz, feliz e a Agatha vai trazer agora mais detalhes desse caso. Deixa eu conversar, dividindo tela aí com a Agatha e com a dona Lala. Lala, seguinte, ela foi passear na orla de Copacabana, ela e mais duas amigas. De repente, esse adolescente já conhecido da polícia, esse adolescente que já tem uma vasta ficha criminal, vai para cima da dona Lala e empurra com toda a força, ela cai e bate a cabeça na calçada. Ela já estava inconsciente, no chão, quando ele continua as agressões. Infelizmente, a dona Lala é levada para o hospital, mas não resiste aos ferimentos. Esse adolescente, inclusive, a Agatha vai me confirmar essa informação. Me parece que esse adolescente está envolvido, é aquele adolescente extremamente violento, e aí a gente começa a discutir redução de maioridade penal. Eu, essa é uma opinião minha, eu acho que tinha que ter redução da maioridade penal. Essa é a minha opinião. Esse adolescente com vasta ficha criminal, parece que já participou de rebelião, já quando estava internado, já participou de outros crimes violentos, e se eu não estou errado, a Agatha vai trazer essa informação. Me parece que ele estava envolvido naquele crime brutal também, onde ele acaba agredindo aquelas duas turistas que ficaram com o rosto sangrando. Não é isso, Agatha? Traz mais informações, por favor, ao vivo. Isso, JP. Isso foi em setembro do ano passado. Essas duas turistas estavam na praia de Copacabana, que foi onde aconteceu o assalto da dona Lala também. Elas estavam vendo nascer do sol quando esse suspeito e um outro homem, eles chegaram para assaltar essas duas mulheres. Eles tiveram uma discussão e elas foram agredidas brutalmente. Eles foram presos em flagrante no dia, levados para a delegacia. Como ele era menor de idade, foi transferido para o Degase, que é a instituição que os menores de idade são transferidos. Ele ficou preso, ficou nessa instituição apreendido quatro meses, JP, de acordo com as nossas fontes. Logo depois foi liberado. Ele já tem seis anotações criminais por furto e roubo. E aí agora está nas ruas. Ele chegou a ser levado no domingo, como você falou, Ela estava passeando no calçadão, ele chegou a ser levado, porque no momento do pega-ladrão, pega-ladrão, os banhistas seguraram ele e até a chegada da polícia, a polícia levou. Mas as duas mulheres que estavam com a dona Lala não conseguiram reconhecer, estavam muito nervosas na hora, não conseguiram afirmar que era esse homem. E aí ele foi liberado, por isso que agora a polícia faz essas buscas. A gente recebeu, como você falou, o Marcos Adó conversou muito com a Isabela, que é filha da dona Lala, ela falou da relação bonita. que ela tinha com a Band News FM, ouviu o Rodolfo, ouviu o Boechat, e ela mandou um áudio para o Rodolfo, que a gente tem, vai exibir agora, já está falando dessa relação da dona Lala com a Band News FM. E a Isabela se emociona, quando lembra como a mãe tinha um carinho muito grande pela rádio. Rodolfo, a minha mãe era uma ouvinte assídua da Band, desde a época do Boechat, de quem ela era fã, incondicional. E você herdou esse legado, ela te ama, te adora, e era o dia inteiro e amanhã inteiro escutando e me ligando e me dando todas as notícias do Rio de Janeiro, a partir do que era informado na Band News. Então, eu pedi para você, que bom que eu estou podendo aqui mandar esse áudio para você, então saiba que minha mãe adorava você e o seu trabalho, ali, obviamente, da rádio toda, e era uma grande, grande fã, e contribuía, ela mandava áudio, ela mandava informação aí para a Band. Vocês, inclusive, já chegaram a falar e publicar determinadas informações que ela mandava. Nossos sentimentos para essa filha, deixa eu conversar um pouquinho mais rapidamente com a Agatha, porque parece que tem informação de familiar, que continua chocada. Muito obrigado por ter conversado com a nossa reportagem, a filha dela, nossos sentimentos, deve ser um choque que não dá nem para mensurar a dor que essa filha está sentindo. Cadê a Agatha, aqui, conversando comigo, por favor? Me parece que tem familiar que está vindo da Alemanha. Não é isso, Agatha? Tem familiar da dona Lala, que está vindo da Alemanha, depois que soube dessa morte tão trágica, dessa brutalidade que ela sofreu. Isso, ela tinha alguns parentes na Alemanha, que estão a caminho aqui do Brasil, ficaram sabendo do assalto e da morte da dona Lala. Foram três lesões na cabeça, JP, imagina a força que ela acabou caindo, que esse homem colocou contra ela no momento do assalto. O enterro está marcado para amanhã. A partir de 11 horas da manhã, é o velório, os familiares já botaram, até já começaram a encaminhar até uma imagem bonita da dona Lala sorrindo, que é como ela deve ser lembrada. A partir de 11 horas da manhã, no cemitério São João Batista, que fica aí pertinho da band. Ela morava ali naquela região de Copacabana, na zona sul do Rio, e esses familiares vão chegar a tempo para o enterro, infelizmente, da dona Lala, JP. Meu Deus do céu, que selvageria, que brutalidade. Ela sai para passear com duas amigas e acaba morrendo por conta desse adolescente criminoso, que pagou pouco tempo internado, saiu e já agrediu, e agora terminou na morte. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem do nosso Marcos Sadoc no ar. Sorriso fácil, apaixonada por viagens e uma vida inteira dedicada a ajudar as pessoas. Esta é a enfermeira aposentada, Alair Barbosa, de 72 anos. Também conhecida pelos amigos e familiares como dona Lala. Durante uma caminhada na orla com duas amigas no último domingo, ela foi vítima de um crime brutal. Dois criminosos atacaram as idosas. Violento, um adolescente de 17 anos deu um tranco em Alair. Ela caiu e bateu de cabeça com força. Já no chão e inconsciente, ele continuou as agressões e o assalto. A vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu. Aqui no Instituto Médico Legal, os familiares da idosa que não resistiu, vieram aqui para o EML fazer todo o reconhecimento, aqueles trâmites para a liberação do corpo, para aí sim marcar o velório e o enterro. Ela tinha muito medo de assalto, ela não andava com cartão de débito na bolsa, ela não andava, por exemplo, o celular com aplicativo ficava em casa do banco, porque ela tinha medo de roubarem. A minha mãe era uma pessoa, era uma idosa, extremamente saudável, se cuidava demais, ela gostava muito, muito de aproveitar a vida, de viajar. Devo agradecer todos os dias da minha vida a oportunidade que eu tive, que ao longo desses 27 anos conviver com essa pessoa. É uma pessoa que sempre se preocupou em manter uma vida saudável, porque é uma pessoa que queria viver. A Delegacia de Homicídios assumiu as investigações. O menor infrator responsável pela morte da dona Alaí tem uma longa ficha criminal. Ele tem passagens, inclusive, por um assalto com muita violência no ano passado, também Copacabana contra turistas da Eslováquia. Os ferimentos, a maioria no rosto. Depois de serem atendidas no hospital, as mulheres deixaram o Brasil. O menor chegou a ser apreendido, mas, depois de quatro meses, deixou a unidade socioeducativa. Nossa Senhora! Durante a reportagem sobre a agressão e a morte da idosa, nossa equipe flagrou a prisão de um bandido que tentava assaltar um morador. Pode deixar, eu já converso com a Ágata. Deixa aqui as imagens. Por favor, enche aqui, Antônio. Por favor. Isso. No mesmo local, exatamente no mesmo local, onde a dona Lala, de 72 anos, foi atacada. O Marcos Sadoc tinha ido lá para gravar uma passagem. O que é uma passagem, JP? É quando um repórter aparece. Ele ia mostrar o local. Fala, foi exatamente aqui onde a dona Lala foi atacada. De repente, ele vira e acaba flagrando um outro homem. Esse aí, parece que é o maior de idade, que veio de São Paulo, se eu não estou enganado, para assaltar no mesmo local, ali perto do Posto 3, em Copacabana. No mesmo local, exatamente, onde a dona Lala foi atacada e, infelizmente, não resistiu. Vamos acompanhar mais detalhes da reportagem completa agora no ar. O preso, que acabou de ser detido pela polícia, chegou de São Paulo hoje, mais um criminoso de outro estado, chegou agora para cometer crimes na orla. Está aqui, 20 anos, já pode ter cinematográfico, Leonardo Teixeira vai te mostrar, a PM prendeu agora, os policiais estão aqui no entorno, o batalhão de Copacabana, a vítima está aqui. A prisão foi flagrada pela nossa equipe de reportagem, enquanto a gente gravava uma outra matéria na orla de Copacabana. O criminoso tinha acabado de roubar um celular ali na região. Não demorou muito para ele ser preso. Estava no ponto para poder pegar o ônibus e daí ele passou de bicicleta, pegou meu telefone. É intenso, né? Estou nervoso até agora, querendo meu telefone de volta. O que a gente tem nesse momento é o seguinte, Joel, eles estão roubando pela orla e a PM chegou e prendeu na hora. O que a gente também tem, olha aqui o celular roubado, a gente está mostrando para a gente ao vivo, recuperado agora. Os roubos e furtos no bairro da Zona Sul do Rio têm sido cada vez mais frequentes. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, só nos primeiros dois meses do ano, foram 118 casos registrados pelo batalhão da região, número que pode ser ainda maior por conta da subnotificação. E aí E aí E aí E aí E aí